A devastação, o amor cantado está adiante, como nós estamos vivendo no tempo de hoje. Sabe o que é isso? É Jesus dizendo, eu estou voltando, eu estou às portas, os acontecimentos, as mortes, as plaga, as fome, as guerras, os reinos contra reino, nação contra nação, filho contra pai, pai contra filho, é o sinal de Deus, para mim, para você querido, desperta, você que dorme nessa tarde. Mas ainda tem gente desapercebida, ainda tem gente que não atenta para isso, e aí eu fico me perguntando, quanto terrível será o dia do Senhor, porque a Bíblia diz que, para muitos será dia de gosto, de alegria, mas para outros será vergonha, será desespero, será tristeza. Eu fico observando, algumas coisas, até mesmo momento da minha família, momento da minha planeterra, pessoas que nasceram, e a vida que toca sofreram, e sofrem até hoje. E aí eu fico me perguntando para Deus e dizendo, Deus, essa pessoa já sofreu tanto nessa vida, e como se não bastasse, ainda vai sofrer na eternidade. Eu estava me lembrando agora, pobre, de um moço, que está perdido, que todos conheceram aqui, que viveu com essas praças, que estava aqui no nosso belo, até que eu estou falando, chamado Alem de Sarita. O moço que sofreu a vida toda, era ele, soube dele, é ele, ele sofreu a vida toda. E uma triste e lamentável realidade, aquele moço morreu embriagado, caiu dentro do vidro e foi comido pelos peixes. Mas deixa eu me dizer uma coisa. O que é o sofrimento, essa vida não é o único que entra. O que é o sofrimento, essa vida não é você, a nossa fome não tem o trono de comida. Mas você pode fazer assim, e não vai é porque você nunca viveu, você é o impossível, mas eu disse para Deus um dia, eu disse Deus, eu não vou sofrer nessa vida, e na eternidade, eu preciso tomar uma testisão de servir. Eu vim aqui nessa tarde, juntamente com esses irmãos, com essa igreja que está aqui nesse mesmo presente, dizer para você, que o dia de amanhã ele não nos pertence, ele não pertence a mim, ele não pertence a você. A nossa vida, a Bíblia vai dizer que é comparada com o sopro, como uma vela, mas eu sofro de Deus e ela já se apagou-se. E se hoje Deus medir a minha alma, e se hoje Deus resolver dizer assim, Helena, você não vai passar dessa pandemia, você vai morrer em meio a essa pandemia, como é só diante de Deus? Eu estava te orando na minha casa, acerca desses acontecimentos que tem acontecido, que nós temos vivido. E Deus falou ao meu coração, e Ele disse assim, eu parei no mundo inteiro, eu parei a humanidade, para provar que bens materiais não garantem a vida de ninguém, para provar que estados não garantem, para provar que tem muita gente por aí, para a cama, que bate no pé e diz, eu não preciso de Deus, porque o meu Deus é o meu trabalho, o meu Deus é a minha faculdade, nem faculdade você vai ter, se Deus não quiser. Cadê os grandes empresários? Cadê os magnatas? Cadê os poderosos? Onde eles estão? Isso é Deus dizendo, eu ainda tenho o controle de tudo, nas minhas mãos, eu ainda amando nessa terra, eu ainda amando no céu, e ainda amando no enxergo também. Porque tudo isso, o que está acontecendo aí? Não se ilunda querido, isso aí é Deus, mostrando para a humanidade, que Ele tem o controle de tudo, e por mais rico que o homem seja, e por mais poderoso que ele seja, e por mais dinheiro que ele tenha, Deus ainda tem o controle de tudo. Mas nós ainda temos uma oportunidade nessa tarde. O bom é isso, que hoje eu e você ainda temos essa oportunidade. o arrebatamento ainda não aconteceu. A igreja ainda está aqui na terra, mas Jesus vai ser bem fácil e dizer, que esse dia Ele virá, de forma repetida, como eu e você não esperamos. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Ele termina esse versículo dizendo, que ali haverá choro e rejeito de Deus. Haverá sofrimento. Se você imagina que está difícil de viver aqui na terra, imagine na eternidade sem Cristo. Se você imagina que está difícil viver aqui na terra, em meio a essa pandemia, em meio a esse caos que nós estamos vivendo, imagine a eternidade sem Deus. quem sabe alguém olhe para nós e diga assim, esse povo é louco, esse povo é doido, estão tudo aí sem máscara, estão tudo aí no meio da praça, correndo risco de morrer. O apóstolo Paulo tem uma resposta para você nessa tarde. Ele vai dizer, o viver para mim é Cristo, e o morrer é ganho. Eu coloquei uma coisa no meu coração, que é dojai. Em meio a essa pandemia. Eu passei mais ou menos um quilo, uns dias e dias, me escondendo dentro de casa. E aí eu comecei a doercer. Eu comecei a ficar doente. Eu comecei a ser invadida pela uma tristeza profunda no meu coração. Liguei para mim, eu disse assim, amiga, pelo amor de Deus, eu preciso procurar um culto para me adorar. Eu não consigo viver desse jeito. Eu estou ficando é doente. Não vai ser nem o coronavírus, que vai me matar. Vai ser a tristeza. Vai ser o desejo, que está na presença de Deus. Mas eu coloquei algo no meu coração. Eu disse, Deus, eu sei que os meus dias dessa terra são contados nas suas mãos. Eu sei que eu tenho prazo de validade para o Senhor. Eu não sei o dia, mas o Senhor sabe. Mas eu não quero te dizer algo, Senhor. se eu tiver que morrer em meio a essa pandemia, falando que o Senhor veio para salvar a humanidade, dizendo quando o Senhor é bom. Se eu tiver que morrer em meio a essa pandemia, te aborão, sentindo a tua presença, eu vou partir para a eternidade alegre, porque eu sei que eu vou morrer fazendo aquilo no qual o Senhor me chamou por propósito. Jesus, ele disse assim, Ei, vocês precisam estar atentos, vocês precisam estar vigilantes, porque existem sinais.